Geraldo, eu tenho família, sou eu, minha esposa, eu tenho mais dois filhos, mais três, mais um, meus pais, tá todo mundo com o visto na mão. O que você acha? O que você me aconselha? Eu vou primeiro, sozinho, e preparo o ambiente pra depois trazer a minha família, ou a gente vai todo mundo junto de uma só vez? E o que eu tenho pra falar pra vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito prazer, Geraldo Afonso, trazendo aquele vídeo um pouco diferente hoje aqui do estúdio da minha casa pra trocar ideia com vocês e ajudar e agregar mais na vida e no planejamento pra vocês virem para os Estados Unidos. Eu sei que agora nós já temos o resultado oficial das eleições aí do Brasil, e tem muitas pessoas me mandando mensagem falando, Geraldo, eu quero sair do Brasil, eu já queria antes, agora eu quero sair mais. Enfim, eu creio que agora o fluxo de imigração, o fluxo de pessoas querendo sair do Brasil e vir para os Estados Unidos vai dobrar. E eu conversei com um amigo meu que ele tem uma empresa de assessoria de vista e ele falou, Geraldo, tá entupido, tá congestionado o sistema de pessoas querendo entrar com visto, seja de turista ou seja de estudante. Já que o visto de turista aí, as entrevistas mais ou menos em média, tá aí só pra janeiro de 2024, restou o visto de estudante aí pra ir como opção mais rápida. Mas enfim, não é o fim da linha, não é o fim do mundo, eu creio que as coisas vão se normalizar e tudo vai voltar ao normal em relação a consulado, data da entrevista. E esse vídeo? Eu quero falar pra você nesse vídeo aí que tem família, que sonha em vir para os Estados Unidos e muitos já estão até preparados, porque ultimamente muitas pessoas têm falado comigo em relação a ir para os Estados Unidos sozinho ou eu vou com a minha família toda de uma vez. Porque muita gente já está com o visto na mão, tem muitas pessoas que já estão preparadas para vir para os Estados Unidos, talvez está esperando alguma questão, algum dinheiro entrar mais ou alguma coisa familiar, alguma coisa de empresa, alguma burocracia e aí estão nessas expectativas aí com o visto na mão e eles me mandam mensagem, me mandam nos comentários Geraldo, eu tenho família, sou eu, minha esposa, eu tenho mais dois filhos, mais três, mais um, meus pais, está todo mundo com o visto na mão. O que você acha? O que você me aconselha? Eu vou primeiro sozinho e preparo o ambiente para depois trazer a minha família ou a gente vai todo mundo junto de uma só vez? E o que eu tenho para falar para vocês? Será o objeto desse vídeo. Então eu já te convido a se inscrever aqui nesse canal porque todos os dias tem vídeos, conteúdos que vão agregar e vão ajudar na sua vida e será esse bate-papo assim, bem espontâneo, bem tranquilo, que eu estou aqui para dar dicas e ajudar vocês porque quando eu fui vir para cá, eu não tive essa ajuda, eu não tive esse conhecimento. Então eu estou aqui realmente para agregar valor na sua vida, você que está aí nessa televisão, na sua casa, no seu sofá assistindo esse vídeo, já anota todas as informações aí e essas dicas que eu vou prestar para vocês. Então é de graça esse canal, só no seu conforto aí da sua casa e eu estou aqui produzindo conteúdo para vocês. Deixa um curtir que é motivo para mim ficar mais motivado e mais feliz ainda para trazer novos conteúdos. E lá no Instagram eu estou como Geraldo Afonso Underline Usa. Lá você me acompanha de mais perto em tempo real. Falando de acordo com os fatos que eu vejo, que acontecem aqui, de histórias que eu ouço falar, de amigos, de experiências e no dia a dia a gente vê aqui o que acontece. Quando o cara, o pai de família, que geralmente é o que vem mais na frente, ele vem primeiro, ele vai passar talvez por alguns perrengues, algumas dificuldades, ele vai ficar perdido, que é o normal. Você vem para os Estados Unidos, para uma terra que você nunca veio, que você não sabe como é que vai ser, você não conhece ninguém, você não sabe andar. Quando o cara está sozinho e poupa esse esforço, essa canseira da família toda, com certeza é uma vantagem melhor. Porque o cara que já é criado, o cara que já é pai de família, tanto faz se ele comer um pão, um pão com água, se ele dormir em algum lugar encostado na mochila, para ele está ok, está valendo o desbravamento da terra, está valendo o sonho, está valendo ele ir atrás das coisas, dele abrir o terreno. Agora imagina você passar por esses perrengues com toda a sua família, com a sua esposa, tirar ela do conforto da sua casa aí, com seus dois, três filhos pequenos, com seus pais ou com algum amigo, realmente é mais complicado e desafiador. Então eu tenho conhecido vários amigos e várias pessoas que têm vindo sozinho. Chegam aqui, descem no aeroporto, no outro dia vai correr atrás dos seus objetivos, que é o quê? Alugar um quarto, abrir uma conta no banco, fazer um plano de celular, fazer network. Os que vieram para estudar, vai estudar. Os que vieram para conhecer, mais? Vão conhecer. Alguns vieram para trabalhar, vão trabalhar. E aí depois de um certo tempo, depois que conhecer a região, conhecer os lugares, conhecer a cidade, conhecer pessoas, comprar um carro, depois que já abrir uma conta no banco, depois que já tiver uma certa estabilidade financeira, que depois que conhecer o lugar, aí ele liga para a esposa, para a família. Lógico que ele vai ligar antes, né? Sempre. Mas eu falo assim, ó, a hora decisiva. E fala, amor, já sei como é que funcionam as coisas aqui, já conheço um pouco, então está na hora de vocês virem para cá, ou de eu aí no Brasil buscar vocês para a gente viver aqui nos Estados Unidos. Então essa está sendo uma das opções mais feitas, mais escolhidas pelas pessoas, pelos imigrantes que estão chegando aqui. Que é o quê? Vir sozinho, desbravar tudo sozinho, conhecer. Se tiver que passar algum perrengue, vai passar o perrengue sozinho aqui e poupar a família do esforço, das dores de cabeça, das canseiras que possa acontecer pelo percurso aqui na chegada, que é normal. Já a segunda opção é o quê? Vir com a família toda, vir com a família toda tranquila, e aí vai passar isso todo mundo junto. Vai chegar no aeroporto, depois vai todo mundo para o hotel, vai pegar um táxi ali, depois no outro dia vai sair todo mundo para fazer esses corres aí de conta de banco, de conta telefônica, de comprar carro, de alugar um apartamento ou alugar uma casa, de conhecer região, aí vai o cara, a mulher e os meninos, aí o menino chora, o menino às vezes fica doente, o menino quer dormir, está com fome, e vira uma canseira bem mais desgastantes. Então, se vocês forem perguntar, Geraldo, mas espera aí, se eu for sozinho e depois quiser trazer a minha família, a minha esposa, eu vou ter que ir no Brasil, buscar eles e vir todo mundo junto, ou eu posso só ligar para a minha família e falar, ó, pode vir, que já está tudo ok, já estou estabilizado aqui. Estou falando isso depois de uns dois, três meses que a pessoa está aqui, que o cara está aqui. Alguns demoram até uns cinco meses para trazer a família, seis meses, né? Isso depende e varia muito de pessoa para pessoa, de família para família. Quanto tempo eu posso trazer minha família? Mais uma vez eu falei, né? Depende de você, depende da sua família, depende do que você quer. Uns esperam dois, três meses, depois que já está estabilizado, e trazem a família. Outros esperam mais, esperam seis meses ou até um ano. Então, é isso aí, vai de você. Mas é uma pergunta que também sempre me fazem. Geraldo, peraí, eu fui com visto de turista, fiquei aí por três, quatro, cinco meses, beleza? E aí, me estabilizei e quero trazer a minha família. Corre o risco da minha família ser barrada lá na imigração? Corre o risco dela não entrar aqui, porque eu já estou aqui? E aí, se chegar lá na imigração, os agentes vão ver que eu já estou aqui nos Estados Unidos e vão impedir a minha família de entrar. Será que corre esse risco? Então, eu não sou o dono da verdade, eu não posso falar 100% que sim nem que não. Mas até onde eu sei, até onde eu converso sempre com os meus advogados, e converso sempre com amigos, né? Que têm mais entendimento sobre isso. O período que você está legal aqui nos Estados Unidos, um exemplo, se for visto de turista, você vai ficar aqui permitido por seis meses em regra. Esse período você pode ir e vir do Brasil pra cá quantas vezes você quiser. Então, se a sua família vier pra cá nesse período de seis meses, eu creio que não tem problema algum em relação à imigração. Não tem como eles falarem, ah, você não pode entrar porque o seu marido já está aqui. Mas aí a esposa e a família vão falar, mas espera aí, ele está dentro da permanência, ele está dentro do visto legal ainda. E aí? Então, em relação a isso, não há problema nenhum. Falando realmente do que eu penso, e se fosse pra dar um conselho, eu daria esse conselho do cara vir primeiro, o cara vir sozinho, né? O pai de família vir sozinho, descer no aeroporto, já ir pra um hotel ou ir pra um lugar que alguém vai receber ele e já desbravar sozinho. Porque, igual eu falei pra vocês, nós, os homens, que somos pais de famílias, nós suportamos mais. Às vezes, podemos passar sede, podemos passar fome, podemos passar sono, ou encostar em qualquer lugar e dormir. Mas quando você está junto com a sua família, não tem como você fazer isso, né, cara? Você vai querer alugar um quarto melhor, alugar um hotel, dar um conforto melhor pra sua família e pros seus filhos. E isso você vai gastar mais dinheiro e tudo que você for fazer vai envolver a sua família toda. Se for ter que sair cedo pra voltar à noite, fazendo os corres, vai a família toda. E aí, quem tem criança, realmente fica mais desgastante. Agora, se for só um casal, eu recomendo que venha os dois juntos. Porque, quando não tem criança, fica mais fácil, né? Vem os dois, tudo que for fazer, ah, faz pros dois juntos. O homem, a mulher, que é o casal. Então, realmente, essa era uma das questões que muita gente me perguntava. e, na prática, eu estou vendo pessoas virem pra cá sozinha primeiro e, depois de algum tempo, de alguns meses, trazem a família. Teve um caso recentemente que eu até gravei com ele aqui, que ele até conseguiu resolver tudo em um dia só aqui, né? Fez conta em banco, fez o plano de telefone, conseguiu um trabalho e ele veio sozinho e ele vai trazer a família dele agora no começo do ano que vem. E você, eu sei que, às vezes, tem várias dúvidas na sua cabeça. Como é que eu faço pra mim me preparar pra ir pros Estados Unidos? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho duas notícias pra você. A primeira é o Manual Iverna América, que é um método, é um curso que eu criei, que vai ajudar você do zero até chegar aqui nos Estados Unidos. É um curso com mais de 40 aulas, onde, desde o processo, do início, quando você não sabe fazer nada, não imagina fazer nada, tirar o passaporte, tirar o visto, qual o melhor lugar, qual a data pra vir, como comprar a passagem, como me comportar no dia da entrevista, chegando aqui nos Estados Unidos, como conseguir um trabalho, como alugar um apartamento, como comprar um carro. Então, toda essa linha do tempo tá disponível pra você aqui embaixo, nesse link, que chama Manual Iverna América. E uma outra novidade que eu tenho pra vocês é a seguinte, eu lancei um projeto chamado O Mapa Americano, onde eu vou fazer uma live aí, 100 horas pra terminar, que vai durar aí de duas a três horas, justamente pras pessoas que querem vir pros Estados Unidos, onde eu vou desenvolver um mapa realmente americano, traçando todas as metas que você precisa pra chegar aqui na atualidade de 2023, certo? Já preparando o próximo ano. Então, se você quiser também entrar pra essa turma, clica aqui embaixo, tá escrito Mapa Americano, entre no grupo VIP, que é grátis, e você vai também ser muito munido de informações lá. E, além disso, você vai ganhar um mapa impresso que nós vamos enviar pra você em documento, todo o checklist dos documentos que você precisa pra chegar aqui, um e-book grátis com 100 perguntas mais frequentes sobre morar nos Estados Unidos, e vai fazer parte de um grupo secreto, onde muitas pessoas vão estar ali entre si, se ajudando pra tirar todas as suas dúvidas. Então, é válido todo o esforço, né? Eu sei que tá complicado, tá um pouco difícil, mas você não pode desanimar, você não pode deixar a peteca cair, nem as coisas saírem do seu controle. Eu sei que o Brasil vai viver uma fase, já está vivendo uma fase complicada, né? Nessa atual situação que nós estamos vivendo aqui, depois dessa eleição, né? Muitas manifestações, paralisações, uns concordaram com a decisão, outros, a maioria não concordou, então, eu acho que o Brasil vai ficar essa guerra aí de direita contra a esquerda, um aceitando a vitória do Lula e querendo que o Brasil vá pra frente e o outro lado discordando da vitória desse novo presidente aí e tentando a todo custo reverter essas manobras aí e aí pode ser que muitas coisas que é importante fique fora do foco que realmente é. E aquela coisa, gente, eu saí do Brasil foi por causa disso, porque eu não gostava de política e a política é suja, a política me dava nojo e aquela coisa, eu sempre falo, os incomodados que se retirem, se você realmente tem esse projeto, esse plano de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos, então, chegou a sua grande oportunidade e eu estou aqui pra te ajudar. Gostou? Quer receber mais informações sobre os Estados Unidos, sobre dicas? Clique aqui nesse botão e se inscreva nesse canal porque é grátis e todos os dias tem vídeos aqui. E compartilhe esse vídeo também pra algum amigo, né, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook aí, porque realmente nós estamos vivendo essa situação, mas temos fé que tudo vai se normalizar e no ano de 2023 pode ser que seja o seu ano de pisar nos Estados Unidos. Você que assistiu esse vídeo até agora, eu quero que você escreva aqui, eu vou pisar nos Estados Unidos um dia, só pra mim te conhecer, pra mim ler o seu comentário e ver que realmente você tem esse objetivo. Tanto você que é solteiro, venha sozinho, tranquilo, e tanto você que tem família também tem a possibilidade de vir, ou vem primeiro ou vem todo mundo. No meu caso, como eu só tinha um filho e eu já tinha alguém que iria me receber aqui, eu optei por vir todo mundo, eu, minha esposa e meu filho, porque eu já tinha alguém que iria me dar todo o suporte aqui. Então você que não tem, realmente, você tem que pensar nessa situação aí. Beleza? O que você achou desse vídeo? Deixa aqui no comentário uma sugestão, se você tem família, se você pretende vir aqui sozinho, ou se você vai vir com a família toda. Espero ter te ajudado, fique ligado aí em mais conteúdos desse canal que nós estamos aí sempre pra agregar na sua vida. Beleza? Aquele abraço, tamo junto, tchau! 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 Tchau!